o povo. Bom, a gente vai falar agora sobre chikungunya. Muita gente conhece alguém que pegou ou já foi vítima também da febre da chikungunya, né? Aquela febre altíssima misturada com dores intensas nas articulações dos pés e das mãos, além de dedos, tornozelos e pulso. É uma dor terrível e que parece que não passa. Em muitos casos, isso realmente acontece porque as dores, elas acabam se tornando crônicas. E hoje, a gente recebe aqui no estúdio a reumatologista, doutora Joelma Norões, a quem eu dou um bom dia, agradecendo a participação no programa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia a todos. Olha, eu queria primeiro explicar para quem está em casa como é que acontece essa contaminação pela chikungunya. Então, a chikungunya, ela acontece muito nesses períodos chuvosos, né? É o mesmo transmissor, o mosquito da dengue e é uma doença que, parecido com a dengue, tem esse período mais agudo em que pode ter febre, dor no corpo, manchas no corpo, muita prurido, coceira, os pacientes também sentem. Mas, o diferencial é que a doença migra muito para as articulações. Então, passado esse período mais agudo, ali em torno de 10, 15 dias, começa a fase subaguda da doença e depois a fase crônica, em que os sintomas articulares são predominantes. Então, sai aquela fase de febre, de indisposição e fica só os sintomas articulares. E é incrível como as articulações doem muito, né? Minha produtora Aline, ela teve chikungunya recentemente e ela realmente sofreu muito, né? Então, assim, é muito difícil. Como é que aquela pessoa que está ali com as dores da doença pode evoluir, doutora, para algo mais crônico? Então, as articulações preferidas da chikungunya, principalmente, como você falou, mãos e pés. Então, fica aquele quadro que é meio impossibilitante, né? Porque a pessoa fica com dificuldade para andar, fica com dificuldade para exercer suas atividades profissionais, né? Todo mundo precisa de mãos para fazer suas atividades. Então, esse quadro muito inflamatório, que vai ali em torno de 15 dias até 3 meses da doença, que a gente chama de fase subaguda, é muito doloroso, principalmente em mãos, pés, acomete também joelhos, ombros. E é importante falar que o paciente também pode ter dor na coluna, principalmente na coluna cervical. Então, uma dor chata no pescoço, que parece um toxicólogo, que também limita o movimento, né? Não consegue fazer a mobilização da cabeça e do pescoço. Então, esse é o quadro clínico articular principal e que pode ficar ali nos pacientes que evoluem para a doença mais crônica de 3 meses, que é a subaguda, ou até mais do que 3 meses, que é a doença, já a fase crônica da doença. Existe o tratamento ali para lidar com a doença no momento em que ela está na fase mais aguda, mas há também a questão, então, do tratamento pós-chikungunya, né, doutora? É, existe. Precisa-se fazer realmente o tratamento. Nessa fase aguda vai direcionar para essa parte mais de febre, de dor no corpo, de indisposição, às vezes não tem vontade de se alimentar. Então, assim, a gente recomenda, nessa fase mais aguda, intensificar a hidratação, analgesia, né, medicamentos para melhorar a dor e espera-se que isso vá se resolvendo, né? A maioria dos casos até se resolve ali em torno de 15 dias. Mas existem casos, não é a maioria, né, existe uma parcela de casos que a doença vai cronificar. Principalmente aquelas pessoas que já têm algum problema articular, né? Então, aquela pessoa que já sentia alguma coisa, ou que já tinha alguma doença reumática, que já tinha uma dor ou outra. Então, aquela articulação, depois dessa inflamação inicial, ela pode ficar mais danificada, ela pode ficar com mais lesão e com mais dor crônica. Aí as pessoas dizem assim, ah, eu nunca fiquei bom da chikungunya, né? A gente diz que... Então, assim, tem aquele... É como se fosse aquele grupo mais propenso a desenvolver essas dores crônicas por um tempo bem maior, né? É, que já tem um quadro inicial e a chikungunya veio dar aquele gatilho, né, pra ficar com esse quadro mais crônico. Então, o importante realmente é prevenir, pra evitar problemas futuros, né? Como a gente previne a chikungunya? É meio que difícil, né, doutora? A prevenção é mais aquela parte que a gente enfatiza tanto, né? De não deixar a água acumulada, né? Usar os cuidados em casa, usar o repelente, não deixar a proliferação do mosquito em casa. E a fase aguda, que é essa muito sintomática de dor, tem que se fazer esse tratamento, não só com analgesia, mas também com hidratação. E a fase crônica precisa de uma avaliação individual, porque aí precisa-se avaliar se a pessoa tem já alguma coisa na articulação ou se já tinha uma doença articular prévia e a chikungunya só intensificou. Então, quando chega na fase crônica, que geralmente ali depois dos dois, três meses, daquele sintoma inicial, precisa-se fazer realmente um tratamento medicamentoso também e também o tratamento físico mais diferenciado, personalizado. Vai depender de cada caso do que a pessoa poderia ter antes. Entendi. A evolução da chikungunya é algo que as pessoas também têm que prestar muita atenção, né, doutora? Porque ela pode vir de forma branda, né? Eu digo assim, febre, a gente sabe que vai dar a febre alta e as dores nas articulações, mas ela também pode evoluir para algo bem pior. Por isso que é importante se fazer logo o tratamento, assim que você já começa a sentir os sintomas, procurar logo um posto de saúde, né? É, isso. A febre, ela acontece ali em torno de um, dois dias, não mais do que três dias. Às vezes fica mais, a febre até cessa, fica mais aquele sintoma de indisposição, de diminuição de apetite, de dor no corpo, né? E o quadro articular, ele vem desde o início, desde a fase aguda e pode permanecer na fase subaguda e crônica. É, tem gente mandando mensagem aqui, inclusive um telespectador perguntou se tem problema tomar medicamento sem receita. E aí eu já aproveito também para falar, cuidado com a automedicação, gente, em qualquer circunstância que seja. Então, o que acontece com a automedicação é porque precisa-se fazer essa avaliação. Como eu estou falando, às vezes o paciente tem uma doença prévia articular, ou já sentiu alguma coisa, ou já tinha uma doença, uma dor, uma lesão e a chikungunya vai intensificar. Então, esse tratamento precisa ser personalizado. Cada um vai ter... Uma reação diferente. É, e cada um vai ter um manejo diferente em relação ao tratamento e também em relação ao condicionamento depois, né? Nem todo mundo vai fazer o mesmo tipo de tratamento não medicamentoso, que é o condicionamento físico, né? Vai depender de como é que está sendo também acometendo as articulações, a doença está acometendo articulação. Então, a automedicação nunca é recomendada. Então, se a pessoa tem esses sintomas iniciais, deve-se procurar o atendimento médico para se fazer essa avaliação. Às vezes a pessoa tem uma comorbidade, tem diabetes, tem hipertensão, tem colesterol alto. Então, determinados medicamentos não podem fazer para... E às vezes a pessoa nem sabe, né, doutora? Às vezes a pessoa não sabe. Então, precisa-se fazer essa avaliação inicial antes de fazer tratamento. Às vezes a pessoa nem sabe que tem aquela predisposição, que tem algo acontecendo. Então, realmente tem que se ficar atento, porque é uma doença, inclusive, que mata, né, doutora? Alguns casos podem ter casos mais graves, inclusive que pode acometer o sistema nervoso central, que pode ter uma evolução ruim. Ruim? Mas a maioria dos casos são esses que a gente está conversando, né? Que é aquele quadro mais febril e de indisposição, dor no corpo e o quadro articular. Tem algumas pessoas, doutora, que são muito teimosas, né? Que tem ali uma doença, está doente, está mal, mas não vai para médico de jeito nenhum. E isso é muito arriscado. Ainda mais em se tratando de doença articular, que as pessoas, às vezes, ficam tomando anti-inflamatórios, ou analgésicos, ou mesmo corticoides, vioral ou intramuscular, por tempo prolongado. Então, são medicamentos que precisa ter um manejo. E também, como eu falo, tem que saber o dia de começar e o dia de terminar. Não pode fazer, assim, por tempo indeterminado, né? Com certeza, não pode. Gente, a saúde da gente é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Então, se a gente não cuidar da nossa saúde, não tiver amor pela gente, quem é que vai ter? Eu fico brava quando eu vejo uma pessoa teimosa, resistente a ir ao médico, resistente a ir a um posto de saúde, está doente, está tendo febre, sabe que o corpo não está legal e fica achando, ah, eu vou tomar um remédio ali, ah, eu vou tomar uma coisinha aqui, ah, eu vou passar, vai passar a dor e pronto. E não pode ser dessa forma, porque quando vem uma dor, quando vem uma doença, é porque tem algo errado no teu organismo e você tem que tratar. Então, assim, a gente tem que evoluir muito em relação a isso, principalmente os homens, eu quero chamar a atenção aqui dos homens, porque eles são os mais teimosos que têm. A maioria das vezes, né, doutora, é a mulher que está ali, ó, levando o homem para o médico e eles já vão quando não tem mais jeito. Na verdade, a pessoa conhece, né, os sintomas, ela conhece o funcionamento do seu organismo. Normalmente, a pessoa sabe o que é que não se dá bem, qual é o alimento que não se dá bem, qual foi o esforço que fez que não se deu bem e uma doença dessa, que causa tanta inflamação, principalmente em mãos e pés, né, que é essencial para o movimento. Então, a pessoa já sabe que não está legal, já sabe que a funcionalidade não está boa, já sabe que não está conseguindo exercer suas atividades, né, de rotina diária. Então, assim, a própria pessoa já sabe, né, ela já tem aquele sentimento que não está legal. e a resistência às vezes acontece, né, de procurar por inúmeros motivos, né, a correria do dia a dia, a falta de tempo, tudo, tem inúmeros motivos para ter essa resistência, mas deve-se chamar a atenção que o uso de medicamentos sem prescrição médica nunca é recomendado. Verdade, obrigada, viu, doutora, pela participação do programa. Obrigada, eu que agradeço. Volte sempre. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ronco, você ronca muito.